É lá, pessoal, está muito, muito longe, então agora vou convidar toda a gente a chegar aqui à frente, aqui para o centro, está muito longe, e lhe dar um pezinho de dança com os dois, vai lá, divirtam-se, que a festa é nossa, José Maior, Rucífala e Maia. Olá, quem é que tem dançado, faz a bola? Puxem! Eu estava em casa, triste e só assim, foi levar a orelha, tomar um pote de pio, eu pedi dois e três, e não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, Como o que me aconteceu, foi quando de repente, aí ela apareceu, nem queria acreditar, parecia uma carinha, eu acho que eu não vi com a espalça da vizinha, vamos lá! Que sorte a minha, que sorte a minha, quando eu acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me mais nada, foi quando acordei, estava naquela engana, eu fiquei assustado, não lembro-me O que está na solidão é que eu fui beber Não estava habitual o que eu reduzo a fazer O pinheiro é tão bom que até também tem mais Acordei na outra cama e o resto tornou para mais Eu fiquei assustado com o que me aconteceu Foi quando de repente a teada apareceu Nem me queria acreditar, parecia uma rainha Eu acho que adoramento é uma gostosa da vizinha Que sorte a minha, que sorte a minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte a minha, que sorte a minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte a minha, que sorte a minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte a minha, que sorte a minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha E virou! Está a ficar bonito maior, está a ficar mais a dançar Que sorte a minha, que sorte a minha Quando eu acordei estava na cama da vizinha Que sorte a minha, que sorte a minha, quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha, quando eu acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, quando eu acordei estava na cama da vizinha. E joga um avanço, não para a costa nova, não para porque está bonito. Isso mesmo, com os direitos portugueses de Portugal. Vai, quem quiser pode juntar nós, fazer dança no esquema. Vamos aí uns dançar. Olhamos a da esquerda a costa nova, comigo. Vai. Oi, 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 dança no esquema, passa sem problemas. Vai na altura. Oi, 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 oi. O esquema é duro, aumenta o seu futuro. Cultura. Entra na dança, entra neste sentido. Corte do nosso ritmo, sobe, se acorde. E hoje no esquema, a noite tem altura, e mais ninguém segura. Cultura. Oi, 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 dança no esquema, passa sem problemas. Vai na altura. Oi, 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 oi. O esquema é duro, aumenta o seu futuro. Cultura. Oi, 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 dança no esquema, passa sem problemas. Vai na altura. Oi, 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 oi. O esquema é duro, aumenta o seu futuro. Cultura. Olá. Oi, 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 oi. Vou um garante muka, pensando ó. Pronto. Eu, oi, oi, oi. O Karim. Música Olha aí mais uma bonita Esta é bonita É pra cantar É pra dançar É Mas posso Esta é bonita É criada Que não passou a mão Ganta trevida Mulata gostosa Olhar de magia Profunda de rosa Ganta trevida Mulata gostosa Olhar de magia Profunda de rosa Vou pular é de Seguir o calor Vou até ao fim Explosão de amor Vou pular é de Sempre a faixão ving Outra Tranquilo Música 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 Mas quem me disse quem tu disse que eu quero E até desespero ficar no teu coração Mas quem te disse quem disse que eu sou E o reino desse moço, o reino de um bordão Guardar a chave, o reino, o reino, do coração Ai, ai, tudo ao crioula, o reino, o reino Você viveu sem paixão, ai o reino Eu hoje quero paz, 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 sentindo o teu calor Se não colhe até trás, bate, bate Só pra sentir a mão, eu hoje quero paz, 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 sentindo o teu calor Se não colhe até trás, bate, bate Só pra sentir a mão, eu hoje quero paz, 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 sentindo o teu calor Se não colhe até trás, bate, bate, bate Só pra sentir a mão, eu hoje quero paz, 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 sentindo o teu calor Se não colhe até trás, bate, 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 bate Só pra sentir a mão, eu hoje quero paz, paz, sentindo o teu calor E assim Pra dançar esta canção, é só dois pacientes palado e um palo, ok? Então vá lá, é mais de um palo É dois palados Dois palados E um palo É uma lança É, é pra cima É um regatão Vamos lá, vamos sair E isso que te passa quando estás com ele Que te mire, que te haga sentir muito bem Eu também te quero cantar a mi amor Como eu, como eu, como eu Guarda tu secreto aqui, meu coração Vem com tu mim, porque se perdeu tu piel Eu aqui se refiro, porque não há amor, não há amor É, é impossível que te quede com eu Caralho que te quede com eu Como eu, como eu Deja a ver que te cambie la suerte É, é impossível que te abraça como eu Pero na hora que te abraça como eu Para que as impossíveis de ver E assim eu te amarei, me amarei Oh, 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 oh De esa carinha que não te diga É, é impossível que te abraça como eu E assim eu te amarei, me amarei Oh, 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 oh De esa carinha que não se acabe É, é impossível que te abraça como eu É, é impossível que te abraça como eu E assim eu te abraça como eu Como eu Deja a ver que te cambie la suerte É, é impossível que te abraça como eu Pero na hora que te abraça como eu Para que as impossíveis de ver E assim eu te amarei, me amarei Oh, 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 oh De esa carinha que não te diga Na hora que te abraça como eu E assim eu te amarei, me amarei E assim eu te amarei, me amarei Oh, 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 oh E será que essa noite não se acabe É, é impossível que te abraça como eu E assim eu te amarei, me amarei E assim eu te amarei, me amarei E assim eu te amarei, me amarei E assim eu te amarei E assim eu te amarei É, sua mãe zoinante E assim eu te amarei, me amarei Eu te amarei, eu te amarei E assim eu te amarei Tarei como é que está com os três, pero lento, 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 se dará entendimento. E agora se estivou com ele, de vez que eu estou com ele, como é que irá o fogo de 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 fogo. E agora se estivou com o fogo de 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 fogo A casa outra vez, que me deixes Pra que como ven, que pesa por os tres Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se pode, se pode Oh, oh, oh 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 Hey, DJ, ouvir a música Que nem me buscar Não dá pra mim, se vai nesse lugar Comigo, só comigo Hey Hey, DJ, ouvir a música Que nem me buscar Oh, oh Oh, oh 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 Baby Oh 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 Make it Um Ok Ah Oh 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 E aí Lindo! É isso mesmo! E agora a Costa Nova! A comissão de festa virou-se para nós e disse assim Vocês metam aí a música para toda a gente dançar, não é verdade? Não é verdade ou não foi? Eu vi, estava lá comigo! Por isso que vamos tirar a prova de novo! As próximas músicas queremos ver velhos, novos, assim e assim e queremos ver toda a gente dançar! Por isso mesmo! É pra toda a gente dançar! E se eu casa aqui, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! E se eu casa aqui, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! Você tá ruim? Não há eu do mundo para dar tudo o que ela quer! Mas eu não quero amor ao que eu faço! Há bruxos e as caras entre ela! Fugiu-se de mim quando eu tirar o abraço! Fazer amor é nada nem querer nem sair! Já não há eu do mundo para dar tudo o que ela quer! Já não vou com esta foto de carinho! Hoje eu quero uma mulher para pirar! Custo o preço que custar! Eu não vou dormir sozinho! E se eu casa aqui, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! E se eu casa aqui, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! Vamos avançar! E se eu casa aqui, você, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer na cantaia! E se eu casa aqui, você, deixa que ganha! Hoje eu vou amanhecer pra cantar E se a casa que... Como é que? Desde que vai, yeah Hoje eu vou amanhecer pra cantar E se a casa que... Desde que vai, yeah Hoje eu vou amanhecer pra cantar, yeah Hoje eu vou amanhecer pra cantar E se a casa que... Hoje eu vou amanhecer pra cantar E se a casa que... Não seja de mar Não seja de mar Não seja de mar Não seja de mar Tá quer um beijo Na tua boca Daqui a um beijo na tua boca Daqui a um beijo na nossa irmã Daqui a um beijo na tua boca Daqui a um beijo na tua boca Essa música é da boca é eu faço Ai, ai, ai... müzik A CIDADE NO BRASIL 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 Ou seja, sim ou sim, é aquilo que nunca esqueci. Vamos lá! Iê, 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 tu fuziu do primeiro amor. Sim ou sim, esse peito está em ti. Sim ou sim, esse peito está em ti.